Minha diretoria quero falar de Luiz Felipe Escolar. É um vídeo específico para falar do Felipão, para falar do que a gente assistiu durante essa Libertadores, para falar do que a gente assistiu na final da Libertadores. Claro que se o Felipão ganhasse o título da Libertadores, a gente estaria aqui fazendo um vídeo absolutamente extasiado, dizendo que este homem é um fenômeno, que este homem é um motelador da história do futebol brasileiro, e é. Desculpa, mas realmente ele é o motelador da história do futebol brasileiro. Talvez para você ele possa não ser o melhor, aí é uma questão de gosto, mas o maior, o cara que mais chegou, o cara que mais ganhou, o cara que mais escreveu a história, cara, ele e o Zagalo, e coisas diferentes, porque o Felipão passou por seleção e clube, o Zagalo fez tudo o que ele fez, maior parte na seleção, então são situações diferentes. Claro que o Zagalo teve menos experiências de dia a dia do que o Felipão por estar na seleção, mas é claro que as conquistas do Zagalo se tornam muito maiores, porque nós estamos falando de uma seleção. Mas por outro lado, o Felipão ganhou o Libertadores, o Felipão é ídolo no Paraná agora, ele é ídolo no Palmeiras, ele é ídolo no Grêmio, ele é ídolo em Portugal, ele é ídolo no Brasil, meu Deus do céu, nós estamos falando do homem de 70 e poucos anos, que ele consegue ser ídolo em dois países, em pelo menos quatro ou cinco grandes clubes do futebol mundial. Quantos caras tem isso, irmão? Quantos caras tem um negócio desse, cara? Aí vem o idiota, o garotinho, o juvenil da internet, e fala assim, mas o 7x1, querido, você vai ter tanto 7x1 na sua vida. Você não tem noção de quantos 7x1 você vai ter na sua vida. Você pode ser engenheiro, lixeiro, tanto faz, a menor diferença. Você vai ter 7x1 na sua vida, irmão. Todo mundo aqui que está assistindo esse vídeo, inclusive eu, tem 7x1 na vida. Todo mundo perdeu, todo mundo errou, todo mundo teve um dia ruim, todo mundo teve um trabalho que não deu certo. E todo mundo tem um monte de glórias também pra contar. Não do tamanho do Felipão. Essa daí só o Felipão tem. Acho que ninguém que está assistindo esse vídeo aqui chega nem perto. Embora eu saiba que meus vídeos, muito agradecidos, inclusive, cheguem aos treinadores de futebol brasileiro, mas dificilmente alguém tem o currículo que esse homem tem. Mesmo os treinadores que eu sei que me assistem aqui, que eu tenho um enorme respeito, o Felipão é de fuder. Esse cara é de fuder. E você vê os 74 anos, esse cara chegar num jogo de futebol, como chegou hoje, onde ele não era favorito. Ele não tinha, tecnicamente, a menor condição de igualar o jogo contra o Flamengo. Tecnicamente, se você deixasse os dois times jogarem, o Flamengo ganharam o jogo de 3x0 do Atlético. O que ele tinha que fazer? Ele tinha que armar um jeito de intimidar o Flamengo e ainda assim criar uma oportunidade para o time dele criar uma possibilidade de gol. Cara, é muito difícil fazer isso. É muito difícil. E ele fez. E ele fez durante 44 minutos até o seu jogador ser expulso. Quando houve a expulsão, tudo que o Felipão tinha pensado foi destruído no gol do Gabigol. E ali pra frente, realmente, o Atlético teve que fazer o que dava. Porque, pô, se ganhar do Flamengo, é uma pica pra qualquer um com 11. Imagina, com 10, irmão. Não dá pra tu cobrar isso do cara. Mas até o momento da expulsão, o senhor Luiz Felipe Scolari igualou o jogo, teve as melhores oportunidades de gol do Atlético e o Flamengo não conseguiu criar nada. O Felipão conseguiu neutralizar o Flamengo. Aí tem um fator que não tem como controlar. Inclusive, que até citei no outro vídeo que eu falei sobre o jogo aqui, que é um fator que sai tanto das nossas mãos que o jogador do Flamengo que causa a expulsão é um jogador que dá uma arrancada e ele é o reserva. Ou seja, quem machucou o Felipe Luiz entrou um garoto e esse garoto deu um pique que o Felipe Luiz não daria. E aí surge a falta que expulsa o jogador do Atlético Paranaense e o jogo muda completamente. Então, tudo que o Felipão podia fazer, ele fez. O torcedor do Atlético que tiver alguma ponderação pra fazer vai estar sendo injusto com o Luiz Felipe Scolari. Ele foi a maior contratação dos últimos anos do Atlético. O Fernandinho também é um jogadoraço. Puta de um jogador. Ajudou pra caralho. O Atlético Paranaense é degrau por degrau. Não é uma subida meteórica. Não é uma subida que você fala é uma fase. Não é uma fase. É degrau por degrau. Ano a ano. O Atlético tá sempre chegando, beliscando, crescendo, aumentando. Nós estamos muito perto de dizer que nós temos 13 times grandes no Brasil. Muito perto. Falta muito pouco pro Atlético realmente se firmar e falar olha só, eu não sou mais uma história pra você contar num intervalo de 10, 15 anos. Talvez daqui 5, 10 anos o Atlético fale olha só, eu tô há 20 anos aqui. Me respeita, eu tô há 20 anos, eu não sou mais uma historinha. E aí ele não é mais uma história. Aí não é mais um momento. Aí o Atlético se firmando de uma forma realmente foda. Ele já tem alguns títulos pra isso, ele já tem algumas chegadas, mas falta aquele título. Falta aquela Libertadores. Aquela grande conquista. Mas ele ganhou o Campeonato Brasileiro, ele ganhou o Campeonato Brasileiro, ele chegou em grandes torneios. A Sul-Americana eu ignoro por completo, me perdoem a minha opinião, mas ele chegou em duas finais de Libertadores. E dessa vez aqui, diferente de 2005, não teve acasos. Não teve convocações que desfalcaram times do México e o Santos. Foi na base do Atlético merecer mesmo. O Atlético mereceu chegar. Então, com tudo que a gente viu durante o campeonato, com todas as superações que nós vimos durante o campeonato e com tudo que a gente assistiu hoje, eu confesso que durante o jogo teve um momento que eu não sabia se eu torcia pra vencer o melhor futebol, se eu torcia pro Diego e o Felipe Luiz, que são um dos caras que eu adoro, ganharem os seus títulos no final das suas carreiras. Se eu torcia pro Flamengo por ser muito melhor pra mim o Flamengo jogar o Mundial, tô falando de profissão, do que o Atlético Paranaense. Ou se eu olhava pra aquele cara ali e falava puta que pariu, esse cara precisa terminar a carreira dele com uma taça na mão. Ele precisa ganhar esse título porque é muito simbólico o Felipão pegar essa taça e voltar pra casa e falar senhores, muito obrigado, tô indo embora porque não tenho mais o que fazer. E ver de novo toda a imprensa e todo o povo brasileiro que segue a onda da imprensa ter que ir ao final de tudo passar pela vergonha que nós passamos hoje. Todos nós. Todos nós jornalistas. Eu não vou me incluir tanto porque eu sempre fui fã. Mas já cometi meus exageros também com gente que eu não gostava do futebol. Mas eu aprendi. Tem gente que tem com 50, 60 anos de idade e não aprendeu ainda. Nós, até hoje, nós temos uma dívida com o Zagallo. A gente vai esperar o Zagallo morrer pra gente dar ao Zagallo o que o Zagallo merece. Será que a gente precisa esperar o Felipão morrer também? Será que não dá pra gente em vida dizer pro Felipão o que a gente acha dele? Será que não é justo dar ao Luxemburgo, ao Felipão, ao Zagallo, a esses caras que fizeram a história do futebol pra entre a campeão do mundo? O maior futebol do mundo. Ele é o nosso, foda-se. Entendeu? Tem fase aqui e ali, mas o melhor futebol do mundo é o do Brasil. Historicamente, se você pegar cento e poucos anos de futebol, é o do Brasil. Quem que fez essa história? Foi o Tele, foi o Felipão, foi o Vanderlei, foi o Zagallo. Foram esses caras. E a gente não dá pra esses caras o que eles merecem. E aí o Felipão tem que voltar aqui e quase fazer um milagre que a gente tenha que ter a possível discussão de falar, não, até que realmente esse cara... Não, não tem realmente, irmão. Desculpa. A história do Felipão pode ter acabado ou não. Eu não sei do jeito que esse cara é maluco acabar desse cara sumindo o time amanhã e ficar mais dois anos disputando o título aqui. Eu, se fosse ele, já tinha ido pra casa há muito tempo, mas ele é ele. O futebol é uma cachaça. Vocês não têm noção de como é você se meter no dia a dia do futebol e conseguir sair. Você não consegue sair. Eu, na minha humilde colocação dentro do futebol de trabalhar com isso, eu já tentei sair algumas vezes e quando eu me vejo de férias, por exemplo, hoje eu estou de férias, eu estou num hotel, como vocês podem ver, eu estou assistindo o jogo e eu estou assistindo o jogo quando eu preciso, mas eu também estou assistindo o jogo quando eu não preciso. O futebol não sai da gente, não adianta, ele é uma paixão, ele não é só nosso trabalho, ele é uma paixão e o Felipão é louco pro futebol. Então, talvez o Felipão continue. Mas, continuando ou não, por favor, não façam do Felipão o que fizeram com o Zagalo. Porque se hoje, com o Zagalo em vida, a gente tivesse um mês, dois meses, todos os dias, que abrir qualquer programa esportivo, qualquer comentário esportivo pra pedir desculpa pro Zagalo, pra reverenciar o que esse cara fez, ainda assim, a gente terminaria devendo pra ele. E nós já estamos devendo pro Felipão. Vocês vão esperar esse cara ficar velho, doente, e aí a gente vai falar, puxa, mas o Felipão não teve o que ele merecia? Ou será que não é hora agora com o Felipão em vida de dar a salva de palmas que esse homem merece? Porque no país que eu gostaria de viver, se o Felipão entrasse em qualquer restaurante de qualquer região do país, o restaurante inteiro pararia e bateria uma salva de palmas pra ele. Infelizmente, esse país não é o Brasil, mas poderia ser, né?